Alento, veja claro, desistir das trevas num gesto raro e ganhar os pontos mesmo aqui, tão perto. E oferecer o meu espaço, o sol no meu terraço, os sábados do meu desertinho, o sol no meu terraço, os sábados do meu desertinho, o sol no meu terraço, os sábados do meu desertinho,